Abertura A camisa 10 a fazer o empate Aqui no pavilhão de Sequeira Nem deu tempo para festejar o Braga 10 minutos da 24ª jornada Entre o local clube de Braga E o local clube do Barcelos Bola com Alvarinho Remato sem mancha Bem ali vitória do Gopechan Bola ainda na equipa do Goinete Rampulha Zé Pedro Passa por Pedro Mendes Atenção, no Matelo Jogada com Zé Pedro e Alvarinho A fazer o segundo golo para a equipa do Barcelos Muito bem jogado O óculos do Barcelos Uma jogada construída Com Alvarinho ao segundo posto A finalizar com muita qualidade E sem hipótese de defesa para Leonardo Paz Grande golo Braga parece-me um bocadinho precipitado A tentar alcançar o empate E está permitido Grande golo do Dario Remenas A fazer o 3-1 para a equipa do Barcelos Uma picadinha Ali a bater o guarda-redes Leonardo Paz Que golaço de Dario Remenas Foi um golo lá de Remenas Completamente Um golo delicioso Fala de marcação Alguém salhou ali No posto Pedro ficou de um lado Guarda-redes tentou ele lá Grande golo Que golaço de Dario Está ali com Zé Pedro e Meira Bola para o Barcelos Centeno Toca para Joga de Marais Zé Pedro Mas ainda recupera a equipa do Barcelos Com Joga de Marais Tentava ali jogar com Miguel Rocha 4-1 Miguel Rocha a faturar E a fazer o quarto para a equipa do Otto Pode avisar na partida O Dario Remenas A utilização de nada Atenção a Remenas Ali a dançar à frente de Leonardo Paz Mas bem o guarda-redes da equipa da casa Desta vez Miguel Rocha A jogar ali inferioridade numérica O Braga Miguel Rocha Picadinha grande golo Grande golo de Miguel Rocha Para fazer o quinto golo Para a equipa de Barcelos É mais um golaço Mais a grande forma Só o nível dos melhores A resposta da equipa do Braga Seixas Tentava jogar com o trabulo Mas não consegue emenda Marcelos 2-1 Atenção agora a Remenas Pela frente de Leonardo Paz Acha Miguel Rocha Atenção Miguel Rocha É o golo da equipa do Hockey Club de Barcelos Miguel Rocha E para sentar um pedo menos Para apontar este livro direito Atenção pelo menos remate É o golo 6-2 para a equipa De Draga E a retuma Está dada autorização a Miguel Rocha Atenção E grande defesa Miguel Rocha Picadinha Mas novamente Vem a guarda-jeitos de Barcelos Então para conquistar 3 pontos A equipa treinada por Ruinete Para o Braga Também estava resolvido Sem termos de play-off E termina a partida Aqui no pavilhão de Seteira Venceu a equipa Bloco e Clube de Barcelos Por 6 a 2 Tal vez Por favor Seteira Module Legenda por Sônia Ruberti